Yeah, esse ano eu fico rico Nem que eu morra tentando Todo dia tem um hit Já tô me acostumando Quero todas essas beats Mano, eu nunca me canso Levo pra minha suíte Pode deixar que eu te banco Ela quer flor, valenciaga Quer pulseira toda cravejada Ando de salta Louis Vuitton, bolsa da chanela Essa mina é mandraka Rouba a cena, chama atenção Quando o pai vem torrando o balão Todo brilhante de parte do ano Trajado nos panos, todo mandracão Uh, yeah Só que agora bateu uma recordação Mano, lembro nas antigas quando tinha nada Só quem tava do meu lado era os meus irmãos E hoje em dia na quebrada Vários que eu nem conheço Quer chamar de amigo, chamar pra negócio Vem de tapinha nas costas, esse aqui é o Mano, lembro nas antigas quando tinha nada Só quem tava do meu lado era os meus irmãos E hoje em dia na quebrada Só que agora bateu uma recordação Mano, lembro nas antigas quando tinha nada Só quem tava do meu lado era os meus irmãos E hoje em dia na quebrada Yeah, esse ano eu fico rico Nem que eu morra tentando Todo dia tem um hit Já tô me acostumando Quero todas essas beats Mano, eu nunca me canso Levo pra minha suíte Pode deixar que eu te banco Ela quer flor, valenciaga Quer pulseira toda cravejada Ando de salta, Louis Vuitton, bolsa da Chanel Essa mina é mandraca Rouba a cena, chama atenção Quando o pai vem torrando o balão Todo brilhante de parte do ano Trajado nos panos, todo mandracão Uh, yeah Só que agora bateu uma recordação Mano, lembro nas antigas quando tinha nada Só quem tava do meu lado era os meus irmãos E hoje em dia na quebrada Vários que eu nem conheço Quer chamar de amigo, chamar pra negócio Vem de tapinha nas costas Esse aqui é o Royster, chamar de meu sócio Só que a gang é blindada Você não arruma nada, então vê se nem tenta Tô focado nos progressos Mas moscou na reta, o trem te arrebenta Só que agora bateu uma recordação Mano, lembro nas antigas quando tinha nada Só quem tava do meu lado era os meus irmãos E hoje em dia na quebrada Só que agora bateu uma recordação Mano, lembro nas antigas quando tinha nada Só quem tava do meu lado era os meus irmãos E hoje em dia na quebrada Mano, lembro nas antigas quando tinha nada